Olá, bom dia pra você que acompanha o Manhã Cidade. O projeto atende cerca de 200 pessoas por semana. E agora conta com a participação de todos com as doações para realizar o Natal Solidário, que terá sorteio de cestas básicas e brinquedos. Quem traz os detalhes da campanha é a líder comunitária do Residencial Luiz Bezerra Torres, Sandra Moura. Sou Sandra Moura, do Residencial Luiz Bezerra Torres, onde aqui a gente tem um projeto do Sopão Solidário, onde entregamos toda semana sopa para 200 famílias. E agora no Natal, a gente vai fazer o Natal Solidário dessas pessoas. Vamos ter sorteios de cestas básicas, vamos tentar também entregar alguns ingredientes que simbolizem a ceia de Natal. Estamos também tentando arrecadar brinquedo para criançada. Então, vim aqui, encarecidamente pedir a ajuda de cada um de vocês que possa nos colaborar com esse ato. Nós ouvimos Sandra Moura, líder comunitária do Residencial Luiz Bezerra Torres, que falou sobre o Natal Solidário, que vai acontecer no dia 23 de dezembro. Lembrando que os interessados em ajudar podem doar pelo Pix 940-610-764-34. Repetindo, 940-610-764-34. Bel Pereira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.